Então agora a gente vai até lá pra devolver os carros que você comprou, hum? Tá, tudo bem. E depois eu vou com você pra devolver o dinheiro pro seu avô. Tem certeza? Tudo? Tem, tudo. Deixa que eu segura. Não, 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 pode deixar. Oi, Adriana. Sim, claro que me interessa. Tá, me dá um papel, por favor. Que? Tá. Fala. Ai! Tá, me dá o endereço. Tudo bem. Eu já tô indo pra lá. O que que é? A sua tia quer que eu me apresente nesse endereço pra ver um trabalho. Meu amor. Demais, que tal irmos de carro novo? Você vai pra entrevista e eu... Ai, vou pra agência devolver o carro, tá? Tá legal. Vamos. O seu currículo. A senhorita Adriana Balvaneira me disse que estão precisando de um guarda-costas. Ela me deu ótimas referências do seu trabalho. Aqui está o meu currículo. Ah. Você era o guarda-costas da filha da Vitória. Por que não trabalha mais pra ela? É porque... Agora a Nicole é minha esposa. Ah. Olha, eu garanto que é a primeira vez que eu misturo o meu trabalho com a minha vida pessoal. Dessa única vez, meu coração mandou na razão. Bom, se você trabalhar comigo, isso não vai acontecer. Tá contratado, Guzmão. Começamos amanhã. Hum, Frank. E deu muito trabalho convencer o gerente a devolver os carros, mas... Eu consegui. É claro que tive que pagar uma taxa pelo carro que tirei da agência, mas... Tá tudo bem. Vai ficar tudo na conta do avôzinho e da radiana. Agora vamos lá pra meta-imagem e entregar o dinheiro pro seu Aníbal. Mas antes eu quero que me conte como foi. Me conta. Boas notícias. Arrumei emprego. A partir de amanhã você é o guarda-costas do João Constantinho, cineasta. Ah, meu amor. Meus parabéns. Muito top. Finalmente as coisas estão melhorando. Ah, é. Tem razão. O micro-ônibus. Corre, 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 corre. É esse? É sim. Ok. Ai, o ônibus.